Qual é o aprendizado que eu tenho? E aí vale pra quem produz conteúdo e tá me ouvindo, acho que eu tenho um pouquinho de bagagem pra falar. Você que faz de propósito tá sendo burro. Por quê? Você tá dando um tiro no seu pé. As pessoas acham que viral tem viral positivo e tem viral negativo. O viral do Bruno Henrique foi um viral positivo. O viral da campanha da Associação em Massa é um viral positivo. O viral desse vídeo é um viral negativo. Ele me traz problemas até hoje nesse sentido. Então o que acontece? Eu vi que o Fui Clear falou isso aqui. Pô, tem gente que faz de sacanagem. Na hora que o Bastão Mungou faz isso, faz isso, faz aquilo. Se é ou não é, eu não sei. Eu não tô na cabeça de ninguém. Mas eu, desde esse dia, eu passei a ser uma pessoa mais preocupada. Por quê? Isso aqui tem um peso e tem uma força muito grande. Quem te filmou ali? Você mesmo? É em casa, o vídeo é ali em casa. Ok. Então assim, eu queria mostrar o meu sentimento daquele momento que tava todo mundo assistindo junto. Se você pega os comentários do vídeo, é só elogio. Caralho, eu tô chorando em casa também, agora o Vasco vai, porra. Tem um seu de choro também na arquibancada. Não é choro, não é choro. Não, né? Mas tem alguma coisa nesse sentido, né? Tem, mas não é choro. Ali foi o último jogo com o Hellen e as coisas bizarras. Vasco e Goiás, Copa do Brasil. É o jogo com a Belbraga e demitido. 1x0 eles. É o jogo de ida, 1x0 eles, gol contra do Osvaldo Henrique, eu acho. É, é isso aí. Foi 1x0 o jogo. E aí o Ramon Menezes, quando assume na volta, ganha de 2x1 com o cruzamento do Henrique. Já lá na frente, agosto. Foi o chute do Martim Benítez, perfeito. Então o que acontece? Ali o Vasco já tava nesse limbo desgraçado. E aí entra no que a gente tava falando da história. O que que eu digo sentado ali? De novo, é aprendizado. Você não tem mais isso pra frente. Eu falei, cara, o que que a gente vai falar pra uma criança hoje torcer pro Vasco? É por isso que eu falo que a gente repete a história. E ali foi um desabafo sincero. Deve gente puta que, porra, isso vai virar arma na mão de inimigo. Mas muita gente falou, arma porque o moleque tá falando a verdade. Eu tô com dificuldade de fazer meu filho ser Vasco mesmo. E o Neguerê fazia muito isso. Ele já falou várias vezes. O Zezéu, que ele, pô, é muito maneiro o conteúdo deles lá. Ele botava o Zezéu pra ver vídeos velhos, pô. Esse vídeo aí, ó. Ele botava o... Esse vídeo aí. Ele botava o Zezéu pra ver jogo de 97, 2000, falando que era atual. Mas aí que tá, irmão. Deixa eu só fazer o comparativo, porque mais uma vez... Rapidinho. Ali não tem choro que eu falo assim, ó. Eu tenho pena das crianças. Então, mas vamos lá. Mais uma vez, eu vou colocar aqui a minha opinião como torcedor. Apenas como torcedor. Eu conheço você através do YouTube. Já vi vários vídeos teus. Esse vídeo, especificamente, você chorando, nunca bateu na minha mão. Só pra você entender o raciocínio. Essa questão que você acabou de falar, que o Neguerê disse que o Zezéu, ele colocava pra ver vídeo velho, pra mostrar que o Vasco ganhava. Eu também faço com a minha filha. Fiz. Minha filha tem 15, é um pouquinho mais velha. Minha filha viu a Copa do Brasil bem novinha. A Copa do Brasil foi em 2011. Minha filha nasceu em 2006. Ela tinha 5 aninhos. Eu tinha 18. Lembra? Mas, enfim, eu também usei essa tática. O que eu quero dizer com isso? Só pra poder juntar a questão. Cara, o torcedor anônimo ou o torcedor famoso, se ele fizer algo que o inimigo possa entender que aquilo é uma arma pra zoar, vai zoar. Isso não vai acabar jamais. Isso não vai acabar jamais. Mas eu concordo com você, como um produtor de conteúdo e como um cara que é referência, você não faz mais porque você aprendeu de uma forma que doeu. Eu acho pertinente a cautela dele, vamos falar assim, hoje, nesse sentido. Porque eu imagino que você tem apanhado dos dois lados. Você se apanhou do lado em quem? E do vascaíno que diz que, porra, não chora numa câmera que é foda, gera um negócio desnecessário. E você apanha de outro lado de quem pode ter dito de que você só fez aquilo pra gerar audiência. Pra poder viralizar o teu vídeo. O cara é zoado com o meu vídeo e eu também fico ouvindo graça. Isso no final não é bom pra ninguém. Não é bom pra ninguém. E aí o aprendizado que eu vi você falando aqui, entra o tal do ao vivo. Porque você falou, pô, eu elogio o pessoal da V que eles conseguem. Isso também foi um aprendizado. Eu fazia muita live depois do jogo. E a minha esposa um dia me deu um chacoalhão. Ela falou assim, olha só, você já entendeu o tamanho que você tem? Porque eu sou sanguíneo pra caramba. E acho que todo mundo, torcedor de uma maneira geral, na hora é. Antes de você ligar a porcaria de uma câmera, tá puto, xinga a parede, dá um bico na... Muito bom. Desalivia, aí entra na câmera, conta carneirinho e fala. Eu nessa época aí e outra gente. Tu ia no impulso, né? Primeiro, olha como é que as coisas na minha vida aconteceram muito rápido. O canal em agosto, em setembro eu tenho virado Bruno Henrique, em outubro tem associação em massa. Em dezembro começa o CT, foi tudo muito rápido. Muita porrada. Em janeiro eu já tinha 100 mil inscritos. Coisa que gente que até hoje não tem, em quatro meses eu tinha 100 mil inscritos. E antes desses quatro meses, né, que você já vinha trabalhando, você tinha quantos, você lembra? Acho que 5 mil. De 5 mil tu deu um pouco... A internet é muito louca, né, nessa época. Mas o meu foi um porradão atrás do outro, foram muito virais em sequência. Quer um delivery de qualidade e no conforto da sua casa? Liga pra gente, 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri